E a Fernanda Gentil deve ser quem vai substituir o Tiago Leifert na próxima edição do Big Brother Brasil, já é o destaque dado em vários sites, esse aqui é o TV Foco, a notícia também saiu no site Metrópolis, a gente vai falar das detalhes sobre como isso foi ventilado na imprensa, vendo a foto da Fernanda Gentil, que pode ser aí a grande substituta para o Tiago Leifert, que estaria cansado de ficar no comando do BBB. Antes de eu falar mais um pouco sobre isso, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar, se você não conhece o nosso programa, é fácil de inscrever, basta você clicar, tá, no botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Fernanda Gentil está sem atração, muita gente disse que o programa dela ia voltar, mas parece que a Fernanda agora pode ser a substituta do Tiago Leifert. Pra quem não sabe, o Alessandro Lobianco já tinha dito que o Tiago Leifert estava cansado de ficar a frenca do Big Brother Brasil e teria até comunicado a agressão do programa que pretende que esse seja o último ano dele a frenca do BBB. O Tiago, depois, os dois ricos sociais dele negou. Disse que essa informação dada pelo Alessandro Lobianco do programa da Sônia Abrão era uma inverdade, quem passou pra ele estava querendo treta e que ele estava muito bem, só estava realmente cansado, mas que ia continuar no BBB. Agora, diversos sites já falam até que a Globo estaria disposta a colocar uma mulher no comando da atração. Não dá nem pra dizer que é a primeira mulher, porque na primeira edição do Big Brother Brasil, o Pedro Bial dividia a apresentação com a atriz Marisa Hort. Só que durou pouco a participação dela, logo o programa colocou a Marisa pra fazer entrevistas e depois ela sumiu, a partir da segunda edição, a Marisa Hort e a famosa Magda do Sais de Baixo não faziam atração. E agora o nome da Fernanda Gentil é o mais cotado pra ser a substituta do Tiago. E aí eu te pergunto, você gostou da escolha? Deixa seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão.